Cara de pau Cara de pau Todo mundo tá sabendo Que a gente tá se tendo Comentário pra geral Cara de pau Você chega de mansinho Conquista o meu carinho Mas depois me deixa amar Não mete essa Eu tô só de brincadeira Não mete essa Se você vai me quebrar Na nossa história Toda noite é passageira Mas com você Vim não dá pra brincar Lá no pagode Todo mundo tá dizendo Se quer ibope Pode crer Você ganhou Não dá dizendo Pros outros que tá sofrendo Mas te conheço A conversa caô Não precisa falar Usa essa boca só pra me beijar Quem precisa saber Se na hora do lobby É só eu e você Não precisa falar Usa essa boca só pra me beijar Quem precisa saber Se na hora do É só eu e você Ahイ é Ficou escondido Portanto todo mundo tá sabendo Que a gente tá se tendo Comentário pra geral O cara de pau Você chega de mansinho Conquista o meu carinho Mas depois me deixa mal Ai vai não morrer Cara de pau Todo mundo tá sabendo E a gente tá se tendo Comentário pra geral O cara de pau Você chega de mansinho, isso do meu carinho Quando eu vou me chamar Não, não mete essa, eu tô só de brincadeira Não mete essa, sim, você vai me quebrar, pô A nossa história toda noite é passageira Mas com você que não dá pra brincar Lá no pagão, mas todo mundo tá dizendo Se quer hip hop, pode crer, você ganhou Não tá dizendo pros outros que tá sofrendo Mas te conheço, é conversa, caô, blá, blá, blá Não precisa falar Usa essa boca só pra me beijar Quem precisa saber Se na hora do love é só eu e você Não precisa falar Usa essa boca só pra me beijar Quem precisa saber Se na hora do love é só eu e você Você e eu, eu e você Usa essa boca só pra mim Quem precisa saber Se na hora do love é só eu e você Não precisa falar Usa essa boca só pra mim E precisa saber se na hora do ah, ah, ah Toma, lelê Toma, lelê Toma, lelê Pensando bem? Pode falar Não dá nada, eu nego Cara de pau